Opa, salve rapaziada, aqui é o Shoxo na voz mano, caí aqui na mil rapaziada, partida solo vs squad, tem muita gente aqui Caiu muita gente aqui, as pessoas caem só lá na parte de cima rapaziada, então bora pegar um loot aqui rapidão Aí eu achei um colete 1, boa, cap 2, bora subir lá, um cara mostrando ele, eita rapaz, essa sense mim que tá boa Bora roxar rapaziada Tô tentando só achar um colete aqui rapaziada, ver se eu acho um colete 2 aqui pelo menos Pra nós subir lá, porque nós tá solo vs squad Tá em silêncio lá em cima rapaziada, estranho Cadê, bora, opa, vou voltar lá rapaziada, bora lá Eles começam a festa e nem me esperam não, boa kitzinho Bora rapaziada, ó, está trocando ainda Será que tem moeda rapaziada, bora já marcar um alvo de uma vez, ó, o carinho é humilde rapaziada, deixa um like Bora marcar um alvo aqui pra nós ir atrás de mais kills, opa, boca 2 ali, já perto Tô com 100 moedas rapaziada Hum, será que nos loot aqui não tem não? Boa, 500 moedas rapaziada Vou marcar um alvo aqui e já vou logo, opa, atrás Tava mó formigueira aqui né rapaziada Foi nóis chegar aqui em cima que a festa acabou Mas bora marcar um alvo aqui e bora atrás tudo Aí rapaziada, marcou aqui perto mesmo Esse MP5-3 aqui do cara me deixou forte Aí agora vamos rushar rapaziada, o cara tá perto já Será que daqui de cima nós vai ter visão dele? Se tiver nós tá no lucro Tem que tomar cuidado pra o time dele não estiver marcando Veja, ó, tem alguém salvando ali na direita Bora tentar matar o alvo rapaziada E ir ali no coração Pega a ponte ali que é capaz do cara tá ali ainda Cadê, ó, tá na casa de madeira E deve sair pra fora rapaziada, ó Vamos ver se tava lá Esperar um momento certo Eita, muita ciência, graças a Deus Agora rapaziada Eita, que é isso rapaziada Minha ciência aposentou Calma aí cara Os caras da, acho que é os caras da lojinha rapaziada Isso é tudo aparecendo Botar um dinheiro pra trás aqui, né Ó, rapaziada Isso, não tirou carteira Já fui mutado Vai Calma aí rapaziada Tinha só um na moto Como é que a Kekaro tá ali salvando ali Só tinha um na moto Pelo que eu vi era só um Ou a Kekaro que tava no gelo ali Tinha pulado da moto Mas você pulou eu não vi Vou tentar deitar um Deitar pra tentar deitar esse rapaziada Bota a cara, cara Nós tem que matar esses dois aqui Rapaziada Matar o da casa Olha lá Senão nós vai ficar no cinto Vou segurar o peito, toma Boa Boa, boa Deitamos os dois aqui Agora só tem aquele da cerca E o da praca, rapaziada Tinha um lá na praca Será que fugiu? Porque nem ajudeu esses caras Boa, rapaziada 5 kills 30 vivo ainda, rapaziada O que tava lá na esquerda O que eu pinei Será não Onde que tá agora, hein? Vou lá em cima Compar um alvo, rapaziada Vou dar um corte aqui No vídeo aqui Pra não ficar muito longo Fechou? Bora, rapaziada Eita Adiantou eu marcar alvo Não, esse cara bagaço Meu alvo, rapaziada Vai, bora Tem dois ali na casa de madeira Olha lá, rapaziada Boa Eles não ouviu não, hein, rapaziada Bora atrás deles, ó Eles tá descendo Bora esperar o momento certo, rapaziada Pra nós tentar levar eles, ó Aí deixei esse carreto, ó Na hora que esse carreto 1, 2, 3 Eu tô com 5 gelos, rapaziada Eu vou descer no ruchadão Eles não tá dando a cara Vou descer, rapaziada Vou descer Para em mira Ó, tem um carreto Deu um capa Quase deitei Não pegou Ó, rapaziada O cara vai tentar pegar a cerca ali Eles vão tentar me deixar no sanduíche Eu vou descer, rapaziada Vou tentar levar o de baixo Que aí aqui embaixo Eu vou ter cor, viu, rapaziada Ó Deitei Só falta aquele Doritos Bom, deitei também Eu tô caindo com muita gente Que tá jogando separado do time, rapaziada Será como é que é? Será que eles jogam separado assim Dois pra um lado Dois pro outro Aí na hora que, tipo assim Mata dois de um lado Aí os cara que tá vivo Vai lá e revive Será que é por isso Que eu tô jogando separado? Deve ser, hein Bora lutear aqui rapidão, rapaziada Desse ali em Bimazaki Pra nós comprar outro alvo Tem a UMP aqui Que é a minha arma preferida Mas eu não vou pegar, não, rapaziada Bora jogar nessa partida aqui De MP5-3 Bora testar ela Ver se ela tá boa, minha Porque eu não tô jogando Com essas outras armas, não, rapaziada Boa Essa aqui deixa com 230 de vida Eu não tô jogando Com as outras armas, não, rapaziada Sempre na ranqueada Eu tô pegando só a SCAR E a UMP 7 kills e 22 Vivo já, rapaziada Tá dando bom Essa partida aqui Bora ver se nós marco um alvo Pra nós fazer mais kill Vai Será que tava atirando em mim? Acho que não Tá trocando Epa, pegou só um capim Vou finalizar Eu só tô rindo aqui dali Será não de que tá os outros? Negativo? Deve ser Eu vou marcar um alvo, rapaziada Que aí eu vou marcar um alvo E vou sair de perto do Geist Lançar esse drone aqui Pra ver se tem alguém aqui na Bima Que aí eu vou marcar um alvo E vou pegar safe Pra depois trocar tiro, rapaziada É, bora comprar um alvo A Bima tá sem ninguém Mano, a hora que não é marcar um alvo Não é Ver alguém perto de nós, rapaziada Bora Tô com 500 moedas Tô, marcar um alvo Agora bora pegar safe, rapaziada Aí, o que que eu falei? Sempre tem gente perto, né? Logo salvando ainda Eita, que é isso? Calma aí, cara Nossa, é uma camisa Tá, me deitei um Tentar finalizar Rapaziada, eu vou pegar safe Que aí eu marque isso lá de cima Vou pegar safe E vou ficar marcando isso daqui de cima Que aí você vai ver Vão ser chatos Que aí, rapaziada Deixei ele subindo Vou ficar nessa negativa aqui Ó, um cara ali, ó Um pegou Bora, rapaziada Vou ficar na negativa aqui Marcando isso, ó Aqui tá safe Vamos lá Vamos subir puxar a capa Será que tá em lojinha? Tá Vai salvar um Ó, um subindo A capa de 72 Deitei Bora olhar o de cima Se não tá vindo, né? Porque Que o cara pode ser esperto, né? Aí Ele vê que o Nair tá trocando E rusha A gente nem percebe E cadê que esse cara Que tava aqui embaixo? Será que eles já passaram? Já iam? Não vi? Ah, bora rushar Nesse cara aqui de cima Então, né? Bota a cara, cara Ele vai só estreitar, ó Vamos, bora Toma o deita Usa ainda a ladrinha aqui Vou rushar Boa Invejosa Dirão que foi peito Bora Cadê os caras que estavam aqui? Rapaziada Eles não subiram até agora Bora pegar Eita Rapaziada Os caras Dendo gás E tá atirando Esse daí Tem coragem, viu? Ó, tem um aqui em cima Já, rapaziada Pulei Aí eu leio Toma Deitei um O outro, rapaziada Tá sobrando um Então nós vamos encontrar Aqui lá embaixo Ele me atirou da esquerda Então, com certeza Nós vamos encontrar com eles, ó Aí lá, ó Aí lá Agora quer ver Bora pegar a frente dele Que agora Ele não viu nós, rapaziada Vai dar boa, ó Boa Aí, cara Você poderia ter corrido, cara Mas você preferiu Marcar a noise Na safe Marcar logo Choques, rapaziada Bora pegar a safe, rapaziada Eu peguei Chupetinho No loot dele Só que A safe já tá pequena, né? Mas Ela pode ser de uso, rapaziada Bora logo Meter um ruchadão aqui Não vou parar pra comprar algo, rapaziada Porque a safe tá aqui Ó Dois caras lá no container Tem gente na garagem, rapaziada Bora tentar levar esses da garagem Ó Há um moscano ali no aberto Muito feliz Ó Dei capa Mas não consegui deitar Rapaziada Tem um cara ali no drop Tá lá, tem um cara Ah, ele aqui Eita Rapaziada Bora marcar aí, rapaziada Ó Tá chegando mais um É o time dele, rapaziada Ó Bora ficar aqui Eles não sabem que nós tá aqui pelo jeito, ó Não caiu Bora entrar, rapaziada Hum Nós tem que deitar um, rapaziada Cadê? Bota a cara Eles não botam a cara, rapaziada Não é possível salvar a estreita Ah, esse não cai, não Tem um Eu preciso deitar um, rapaziada Granada Já sei que já tá vindo, rapaziada Não deitei E agora, rapaziada Vou tentar deitar Hum, rapaziada Deu ruim Só um super kit aqui Rapaziada Vou tentar usar a chupetinha aqui fora Aqui, ó Pode dar bom, rapaziada Eu só não posso varar dentro do gás de novo Com a Marquise Novena Ih, rapaziada Hum, boa, boa, boa Vou tentar relar logo um kit, rapaziada Tô com pouca vida E eu tô sem bala, rapaziada Tô sem SMG agora Relar um kit aqui E tentar avançar um pouco mais na safe Bora Rapaziada Tem seis vivos, rapaziada Doze kills Ó, tem gente indo lá pra guarita, rapaziada É Ó, há um carinha ali, rapaziada Não pegou Ele vai ter que vir, rapaziada Então eu vou ficar aqui parado Aqui parando Me esperando ele, ó Bom, caralho Você veiculou Boa E agora, rapaziada Os caras tá na guarita Nós temos que avançar Só temos três gelos Vinte e um de bala Vamos na maciota Boa Só não pode ter granada Granada Ah, foi só falar, cara Não, cara Eu tenho que arrumar meu botão Que lá, rapaziada Puxou Tem que ter que lavar os shots Na movimentação Tentando deitar seu inimigo Errou É três, rapaziada Ih, rapaziada Não levei Mas é isso, rapaziada Espero que tenham gostado Deixa o like, rapaziada Se inscreva no canal Pra ajudar na recomendação Valeu Tchau